Esses dias eu mixei um trabalho de uns amigos e eu lembrei o quanto eu gosto de mixar. Faz muito tempo que eu não faço isso, eu tenho focado mais nos cursos, mas eu resolvi abrir um espaço na minha agenda só para fazer mixagens. É pouca coisa, umas 20, 30 músicas no máximo, um espaço de um mês para mixar. Então se você tem interesse que eu faça a mixagem do seu trabalho, manda um e-mail para mim, vou deixar o meu e-mail aqui na descrição do vídeo. Por lá eu vou te passar um orçamento completinho, vou te passar como enviar os arquivos, etc. Você vai ter na sua música a experiência de uma pessoa que mixou muito do que tocou em rádio e TV nos últimos 30 anos. Então bora mixar essas músicas? Vamos lá.